Eu trabalho aqui na Capitão de Bandeira, já faz 12 anos que eu trabalho aqui, vendendo a minha pipoquinha. Tenho comércio há 6 anos aqui no Edifício Antares, aqui na Capitão de Bandeira. Eu moro desde 96 em Camorão, já faz 20 e poucos anos já. Eu sei só que é avenida Capitão de Bandeira, né? Eu sei que foi um dos desbravadores, se eu não me engano, aqui da nossa região, né? Eu não tenho muito conhecimento, não. Até já li alguma coisa, mas eu não me lembro no momento, tá? Quais foram os feitos dele, né? O que ele era? Não. Não sei. Nunca ninguém me falou, também nunca ninguém me perguntou, também não sei. Deve ser algum policial, sei lá, um tenente, um capitão, né? Que puseram o capitão de Bandeira. Foi um dos fundadores, um dos pioneiros de Camorão, né? Mas nunca me aprofundei na história dele, saber quem foi ele, o que ele fez relevante para a cidade. Hoje ela é a principal avenida da cidade, né? Travessa o centro nosso de um lado ao outro e é a principal mais movimentada, mas os melhores comércios, os maiores mais movimentados comércios estão nessa avenida. É uma rua mais movimentada do centro de Camorão e o capitão de Bandeira, né? O que que ele era? Eu queria saber. Agora eu que vou fazer a pergunta. O capitão Índio Bandeira era um dos remanescentes da tribo dos Kengang, já estava em decadência, mas era um índio já culturado, civilizado, chamavam de bugre, né? Porque de capitão, na realidade, ele não tinha nada, né? O capitão era geralmente aquele guia, aquela pessoa que conhecia a região, conhecia os caminhos e te guiava. E o índio Bandeira tinha muito contato com o Guarapuava, aquela época, a Pitanga ainda era incipiente, estava começando, então a rota dele era de Campo Morão a Guarapuava, seguidamente. E lá ele mantinha contato com os fazendeiros lá, com os coronéis, e pedia para que viessem para cá, né? Poguava a região dos Campos do Morão, que também era conhecido como Campos de Quaraciberá, que era o cacique principal lá atrás, né? Que era Quaraciberá, o sol brilhante, o brilhante como o sol, né? Então a intenção do índio Bandeira, que morava aqui, na realidade, no Campo da Barrancamento, como ele chamava, entre o Rio do Campo e o Rio da Vaz, mas na região ali do Barreiro das Fritas, e hoje é mais a região do Campo Bandeira. E ele conseguiu trazer para cá o Norberto Comendador, Norberto Marcones, que realmente é comendador, porque ele recebeu a Comenda das Rosas e D. Pedro II, justamente pelo trabalho indigenista que ele fazia. E com isso começaram a vir, né? Requereram posses aqui, mas a maioria não veio. Na realidade, quem veio foi o José Luiz Pereira, depois de três tentativas que chegou aqui. Inclusive, esse José Luiz Pereira teve contato com o capitão índio Bandeira. Assim, no sentido de saber exatamente onde eram os campos do Mourão, né? E o índio pediu algo em troca, e o comitivo não tinha, estava passando dificuldade, época de chuva e tal, nem mantimento eles não tinham. Aí o índio, em vez de falar que era para cá, falou que era para lá. Confundiu os homens e voltaram para Pitanga, Saravasteiro, voltaram. Aí quando estava ali nas remediações, já viram agora já um dos filhos, Ananias, subiu numa árvore e avistou Campo Mourão. Então o que o índio Bandeira queria era povoar a região aqui, que os brancos viessem para cá também. E o primeiro que veio com ele foi o Norberto Marcontes, esse comendador. Aí começou, né, através desse requerimento das terras, veio o coronel Guilherme de Paulo Xavier, veio o russo Jorge Walter, né, que também é nome da avenida. Aí começou o povoamento de Camarão. Efetivamente em 1903, quando os Pereira se estabeleceram aqui. E ali onde ele morava, ali fincou dois morões, onde passava um cavaleiro, passava uma pessoa, e quem passasse ali, ele cobrava pedágio, qualquer coisa. Principalmente coisinhas que brilhassem, né. Inclusive se aventou a hipótese de o nome de Campo Mourão ter sido gerado pelos morões do índio Bandeira. Mas na realidade a história é outra, né. A avenida foi o governador da província de São Paulo, Luiz Antônio de Souza Boteiro de Mourão. Então esse foi o destaque do Capitão de Bandeira. Então na realidade ele existiu, trabalhou e gostava de Campo Mourão, queria ver isso que crescer. Legenda Adriana Zanotto